Muito bem, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui de volta mais uma vez, queridos, aqui para mais um momento do clamor desta noite, meus queridos e queridas. Nesta noite abençoada de sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, mais um dia que fez o Senhor. Por isso estamos mais uma vez, queridos, nesta noite regozijando e nos alegrando sempre no Senhor. E para você que vai chegando nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos tomando a sua Bíblia já em mãos e vamos deixando aberta a sua Bíblia no capítulo 128, a partir do versículo 1, que é a nossa reflexão desta noite, meus amados e queridos irmãos. Livro dos Salmos, no capítulo 128, a partir do versículo 1, queridos, é a nossa reflexão desta noite. E para você que vai chegando nesse momento, meu amado irmão, vamos chegando, povo de Deus, vamos dando uma pausa nos seus afazeres e vem conosco até o finalzinho do nosso momento do clamor que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração nesta noite. Para você que vai chegando nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos chegando, povo de Deus, vamos chegando e vamos compartilhando que Deus, ele tem uma palavra poderosa para o seu coração nesta noite. Amém? Deixa eu ver aqui a nossa querida irmã Josi Muniz, que já está conosco. Obrigado conosco. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã Josi Muniz. Que bom que você deu uma pausa nos seus afazeres para acompanhar conosco o nosso momento do clamor. E eu creio, né, minha querida irmã Josi Muniz, que você já está com a sua Bíblia já aberta no capítulo 128 do salmista Davi, no livro dos Salmos, a partir do versículo 1, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Muito bem, queridos e amados irmãos, vamos nesse momento fazer a nossa oração inicial para darmos início aqui ao nosso momento do clamor. Ora, irmãos, Deus. Pai Santo, Justo, Glorioso e Eterno, Deus. Honrado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que vai chegar conosco e que vai ficar conosco hoje até o finalzinho do nosso momento do clamor. E que cada louvor que for tocado possa tocar o coração de cada um que vai nos acompanhar e que vai ficar conosco até o finalzinho do nosso momento do clamor. E que o Senhor possa fazer maravilhas no meio de cada um de nós. Fica conosco, dá-nos da tua paz e da tua graça. É o que todos já te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho e Amado, Jesus. Qualquer que vive e que reina para todos sempre. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus, queridos. Louvado e agradecido, queridos. Seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Eu já vejo aqui o nosso querido e amado cantor, Valdemir Vieira, que já está ligado conosco também em mais um momento do clamor. E, é claro, nosso futuro deputado estadual para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo, meu querido cantor Valdemir Vieira. E vai compartilhando o nosso momento do clamor que hoje Deus vai fazer maravilhas no meio de cada um de nós. Amém? Louvado e agradecido, queridos. Seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Vamos agora, queridos, dar início aqui ao nosso roteiro musical dessa noite. Do nosso momento do clamor. Ouvindo a primeira canção. Desta-feira que vai cantar para nós. É o nosso... É o nosso querido cantor Triunfo. Interpretando para nós, queridos, o hino 2 da nossa apa cristã, Saudosa Lembrança. Oh, que saudosa lembrança Peino de ti, ó oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu fornearei Por esta terra de além E lá terminarei As muitas letras de aquém Lá está o meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver Bela, muito bela esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força E só se encontrava ali Os que procuram chegar Ao teu regaço o céu Livre serão Livre serão de pecado E de toda tentação Sim, eu fornearei Por esta terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Qual está o meu bom Senhor Qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim Sem ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que pelas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o que eu sara A graça que existe a Deus Sim, eu fornearei Por esta terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Qual está o meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim Sem ele eu não posso viver Muito bem, meus amados e queridos irmãos Está aí então Vocês ouviram aí o nosso saudoso cantor triunfo Interpretando para nós, queridos Esse belíssimo hino da nossa arpa cristã O hino de número 2 Saudosa lembrança da nossa arpa cristã Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus Eu já vejo aqui quem passou também Foi a nossa querida irmã Silvânia Da igreja da Serrinha Feliz salve para você também Minha querida irmã Silvânia Obrigado pela sua presença aqui conosco Aqui no nosso momento do clamor dessa noite Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus Queridos irmãos Antes de nós ouvirmos a nossa segunda canção Meus queridos e amados irmãos Eu quero aqui lembrar aos queridos Que sempre estão nos acompanhando nesse momento Que a nossa programação de amanhã E de depois de amanhã Será mais cedo Daí você me pergunta Por que, irmão Fernando Arris Que a programação de amanhã E de depois de amanhã Será mais cedo Eu vou explicar para os irmãos Que estão nos acompanhando nesse momento Que dia 2 Será o dia importantíssimo Em que todos Todos os brasileiros Irão Irão decidir O futuro Do seu país Por isso que a nossa programação Tanto como de amanhã Como também de depois de amanhã Será mais cedo Por conta Desse dia importantíssimo Que é o dia 2 de outubro Amanhã A nossa programação da FA Produções Da nossa live especial Cada Disco Uma História Meus amados e queridos irmãos Será de 13 até as 14 horas Especialmente para os colecionadores De disco de vinil evangélico E também para aqueles Mais achegados Que irmão Vocês também Estarão também Nos prestigiando Amanhã A nossa live especial Cada Disco Uma História Vai ser de 13 Até as 14 horas Mais cedo Tanto como O nosso programa Deus não perde em questão Meus amados e queridos irmãos Que também Vai ser das 16 E vamos até as 17 horas E também da programação de domingo Meus amados e queridos irmãos Nosso programa Cristo é Resposta Iniciaremos As 7 da manhã Nós vamos de 7 Até as 7 E 50 da manhã E também A nossa live de louvor Na minha voz Que marcaram época Meus amados e queridos irmãos Vai ser de 11 Até as 11 e 30 Porque também Às 11 e 30 Teremos a nossa série Canções Bíblicas Fechando assim A nossa programação De domingo Então é esse O meu esclarecimento Meus amados e queridos irmãos Da nossa programação Tanto como De amanhã Como também De depois de amanhã Aqui na FA Produções Amém? Louvado Engrandecido Querido Seja o precioso E glorioso Nome de Jesus Vamos agora queridos Ouvir mais uma canção Dessa feita Quem vai cantar para nós É o nosso querido Saudoso Juarez Arraes Interpretando Um dos corinhos Conhecidíssimos Para todos vocês Por título Sai, sai, sai Esse corinho Que muitos de vocês Aí já cantaram Nas igrejas Evangelicas De todo o Brasil Vamos agora Queridos Ouvir esta Belíssima canção Por título Sai, sai, sai Na voz Do nosso saudoso Cantor Juarez Arraes Para o nosso Eleite espiritual Para os irmãos Que vão chegando Nesse momento Vamos compartilhando O povo de Deus E fique conosco Até o finalzinho Do nosso homem Do clamor Que Deus Ele tem uma palavra Poderosa Para o seu coração Amém? Vamos ouvir Esta belíssima canção Com Juarez Arraes Sai, sai, sai Todo poder das trevas Sai, sai, sai Mas a minha fé não leva Sai, sai, sai Todo poder das trevas Sai, sai, sai Mas a minha fé não leva Não leva não Não leva não Jesus Cristo está comigo Dentro do meu coração Não leva não Não leva não Jesus Cristo está comigo Dentro do meu coração Deus mandou A cura divina Ele livrou A minha alma da ruína Deus mandou A cura divina Ele livrou A minha alma da ruína Não leva não Não leva não Jesus Cristo está comigo Dentro do meu coração Não leva não Não leva não Jesus Cristo está comigo Dentro do meu coração Muito bem meus amados e queridos irmãos Vocês ouviram aí essa belíssima canção aí Com o nosso querido Saudoso Juarez Arraes Interpretando a canção Sai, sai, sai Estabele uma canção aí Para o nosso deleite espiritual Amém? Louvado e agradecido Querido Seja precioso E glorioso No nome de Jesus Vamos agora queridos Ouvir mais uma canção Dessa feita Quem vai cantar para nós Para o nosso Deleite espiritual Dessa feita Dessa feita que vai cantar para nós Dessa feita que vai cantar para nós O nosso querido Saudoso Cantor Josué Barbosa Lira Interpretando mais um Darpa Cristã Lugar de Deus Juntou ao trono de Deus preparado A cristão Lugar para ti A perfume A bênção exaltado A delícias profusas A lei Sim, a lei Sim, a lei De seus anjos E és rodeado Numa esfera De glória E de luz Junto a Deus Nos espera Jesus Nos encantos Da terra Não podem Norteia Do osso Dali Se na terra Os prazeres Acordem São prazeres Que acabam Se aqui Mas ali Mas ali As venturas Eternas Concordem Com a existência O perpétuo A da luz Adornar-nos Felizes Com Jesus Irmãos Roraide Ligado conosco Lá na Bahia Vai compartilhando Irmãos Roraide Música Conservemos-nos Em nossa Alecrança As riquezas Do lindo País Aguardemos Conosco A esperança De uma vida Melhor Mais feliz Pois dali Pois dali Uma voz Verdadeira Não cansa Que oferecermos Do reino Da luz O amor Protetor De Jesus Se quisermos Gozar Da aventura Que no belo País Haverá É somente Pedir Que alma Pura Que de graça Jesus Nos dará Pois dali Pois dali Todo cheio De amor De ternura Desse amor Que mostrou-nos Na cruz Nos escuta Nos ouve Jesus Muito bem meus amados e queridos irmãos Vocês ouviram aí o nosso saudoso cantor Josué Barbosa Lira Interpretando para nós queridos a canção por título Lugar de Delícias É Lugar de Delícias Mais esse hino da nossa Arpa Cristã Nosso amado irmão Adilson Domingos já está ligado conosco diretamente de Rolim de Moura em Rondônia Seja muito bem-vindo meu irmão Adilson Domingos e vai compartilhando aí para todo o povo de Deus de Rolim de Moura No estado de Rondônia Sempre ligados conosco aqui na nossa programação da FA Produções Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus E agora queridos vamos ouvir a última de hoje meus amados e queridos irmãos Essa feita que vai interpretar para nós é a banda do Templo Central da Assembleia de Deus em Fortaleza Interpretando uma das belíssimas canções interpretadas não só pelo Luiz de Carvalho Como também por Dijanizia Mudê E agora interpretado também pela banda do Templo Central da Assembleia de Deus aqui em Fortaleza A canção por título Obra Santa Vamos ouvir essa belíssima canção com a banda do Templo Central E voltaremos em seguida com a palavra de Deus A canção por título Obra Santa A canção por título Obra Santa Tchau, tchau. 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 Livro do salmista Davi, Salmos, capítulo 128, a partir do versículo 1. Salmos 128, queridos, a partir do versículo 1, nos diz, Queridos, o tema desta noite que nós iremos abordar aqui no nosso momento do clamor desta noite, queridos, tem por título, como nós devemos ser bem-aventurados em Cristo Jesus. Queridos, o salmista Davi, quando ele escreveu aqui na sua santa palavra, aqui no capítulo 128, ele destaca o versículo 1, que nos diz, ó, Bem-aventurado aquele que teme, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui, queridos, o salmista Davi destaca que felizes são aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Daí você me faz um questionamento. Como eu posso ser bem-aventurado em Cristo Jesus, se eu ando nos seus caminhos? É muito simples, meu amado irmão, minha amada irmã. Para você ser bem-aventurado em Cristo Jesus, É preciso que você ande nos caminhos que Deus, ele prepara para os seus filhos que acreditam nas suas promessas. Como assim? É muito simples, meus amados e queridos irmãos. Para aqueles que desejam ser bem-aventurados em Cristo Jesus, É preciso que você, a cada dia, que você, a cada dia, tema ao Senhor em todo o tempo. Porque só assim, as promessas de Jesus, elas jamais não passarão. Porque como diz aqui no livro de Mateus, que nos diz, Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras jamais não passarão. É assim que Cristo quer que andemos, andemos nos seus caminhos. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que está nos acompanhando neste momento, E que deseja ser bem-aventurado em Cristo Jesus. Eu pergunto aqui aos queridos que estão nos acompanhando neste momento. Você deseja ser bem-aventurado em Cristo Jesus? Você deseja, meu amado e minha amada, andar nos seus caminhos conforme Cristo ordena a cada um, A cada um de seus filhos, que você, nesta noite, meu amado e minha amada, Você possa tomar posse dessa palavra de fé para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque, ó, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quantos aqui nesta noite creem com todo o seu coração que deseja ser bem-aventurado em Cristo Jesus? Quantos aqui nesta noite que estão nos acompanhando neste momento desejam ser bem-aventurados em Cristo Jesus? Quantos aqui nesta noite levantem sua mão confirmando que você crê que você vai ser bem-aventurado em Cristo Jesus? Quantos aqui nesta noite têm essa certeza do seu coração de que irá ser bem-aventurado em Cristo Jesus? Quantos aqui nesta noite creem nessa promessa? Amém. Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. E que você, nesta noite, meu amado e minha amada, você possa, ó, tomar posse dessa palavra de fé pra sua vida, meu amado e minha amada. Guarda essa palavra no teu coração e setua uma benção para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor neste momento, entregando a sua vida nas mãos de Deus. E se você deseja crer que você vai ser bem-aventurado em Cristo Jesus, nós iremos orar ao Senhor neste momento. Para aqueles que estão nos acompanhando neste momento, nosso querido irmão Zoradi da Bahia, nosso querido irmão Adilson Domingos, lá de Rolim de Moura, em Rondônia, nossa querida irmã Josi Muniz e também ao nosso futuro deputado estadual da nossa capital, cantor Valdemir Vieira, convido a todos a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Oremos ao nosso Deus. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de amor e infinita bondade. Quão maravilhoso, Senhor, é o teu agir nas nossas vidas. Quão maravilhoso, Senhor, é a tua presença aqui no nosso meio. Querido eterno Deus, queremos aqui te agradecer por tudo o quanto o Senhor tem feito e por tudo o quanto o Senhor há de fazer na nossa vida. E que as tuas promessas, Senhor, elas possam se cumprir na nossa vida a cada dia e a cada momento. Querido eterno Deus, eu quero apresentar, Senhor, aqui, cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã, tanto como de perto, como também de longe, mas que também está orando conosco, Senhor. Ajuda, Senhor, fortaleça a cada um dos nossos amados irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Querido eterno Deus, eu quero te apresentar em tuas mãos, Senhor, o teu servo, esse adorador, esse levita de Cristo Jesus, cantor Valdemir Vieira, que nesse momento, Senhor, ele está concorrendo a deputado estadual pela coligação do Capitão Wagner, Senhor. Ajuda, Senhor, o teu servo, capacita, dê sabedoria e que o Senhor possa fazer maravilhas na vida do teu servo, cantor Valdemir Vieira, Senhor. E que quando ele for eleito, Senhor, ele possa nos representar a cada um dos cantores da terra que necessitam muito de ti, Senhor. Abençoe, Senhor, o teu servo, cantor Valdemir Vieira, seu ministério, toda a sua membresia, sua congregação, enfim, dá a ele bênção sem medida das tuas mãos, Senhor. Querido eterno Deus, eu quero te apresentar, Senhor, em tuas mãos, a vida da tua serva, a irmã Josi Muniz, Senhor. Ela que, nas programações passadas do grupo Louvor Saudade, ela testemunhou do grande milagre que o Senhor fez na vida da tua serva, Senhor. E que o Senhor possa fazer muito, mas muito mais na vida dela, na vida dela, dos seus filhos e de todos os seus familiares, Senhor. Abençoe a tua serva, a irmã Josi Muniz, para que ela possa louvar e bendizer o santo nome de Jesus e que ela possa também testemunhar do teu grande amor que só o Senhor pode nos proporcionar a cada dia. Soberano, eterno Deus, eu quero te apresentar, Senhor, a vida dos nossos amados irmãos que estamos acompanhando nesse momento, a irmã Silvânia, da igreja Serrinha, seu esposo, o irmão Fábio. Também eu quero te apresentar, Senhor, a vida da tua serva, a irmã Zoraide, lá da Bahia, e também a vida do teu servo, o irmão Adilson Domingos, lá de Rolim de Moura, em companhia. Abençoe, Senhor, a vida dos teus servos e o que o Senhor faça maravilhas no meio de cada um de nós. Querido até Deus, eu quero te apresentar, Senhor, em tuas mãos, a Rádio Prisma SP, juntamente com o pastor Ezequiel Celari e também a pastora Freyna Celari, Senhor. E que eles possam ser canais de bênçãos para vidas que necessitam muito de ti, Senhor. Abençoe, Senhor, o pastor Ezequiel Celari, a pastora Freyna, também toda a programação da Rádio Prisma SP, todos os ocultores que irão passar amanhã. Abençoe a vida da tua serva, a cantora Nildia Roseno, Senhor, e que o Senhor possa usar ela como um instrumento usado nas tuas mãos, Senhor. Para que milhares de vidas possam a cada dia conhecer do teu grande amor que só o Senhor pode nos proporcionar a cada dia. Enfim, abençoe todas as Rádios Corrimãs que sempre estão transmitindo a Palavra de Deus. Enfim, abençoe a cada um aqui apresentado e que o Senhor nos dê uma ótima noite de sono reparador na doação da companhia. E que amanhã, onde estaremos na tua santa casa, Senhor, para te louvar e bendizer o teu santo nome, que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio, Senhor. Abençoe esse próximo mês que vai se iniciar daqui a pouco e que esse novo mês, Senhor, possa ser um mês abençoado de prosperidade, de bênçãos e de graça das tuas mãos, Senhor. E que nós possamos ser como o salmista da vida, Senhor. Nós possamos deitar, dormir e acordar, porque só o Senhor nos sustenta a cada dia. Fica conosco, nos dê uma ótima noite de sono reparador, nos dê um feliz sábado abençoado na tua companhia. Dá-nos a tua paz e a tua graça. É o que todos já te pedimos e agradecemos. Em nome do Filho e Amado de Jesus, com aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês, meus amados e queridos irmãos, que ficaram conosco durante todo o início do nosso momento do clamor desta noite. Lembrando aos queridos que amanhã à noite nós vamos iniciar mais cedo o nosso momento do clamor às 20 horas. E é claro que eu conto com a presença de todos vocês, orando conosco e intercedendo pelas vidas que necessitam muito da presença de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham um ótimo e feliz sábado. Anocipar Jesus. E até logo mais, queridos, às 20 horas, no nosso momento do clamor para a glória. Para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.